O primeiro intérprete do bóso no Brasil, Vanderlei Tribeck, faleceu na noite de terça-feira, 18 de junho, aos 73 anos, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, que revelou que o ator morreu de infarto. Detalhes do falecimento segundo informações do G1, Tribeck foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, durante a manhã de terça-feira. Ele foi levado ao Hospital Ruth Cardoso, mas infelizmente não resistiu às complicações decorrentes do infarto carreira e legado sob o nome artístico de Wandeco Pipoca, Vanderlei Tribeck se tornou o palhaço mais famoso do Brasil ao interpretar bóso de 1980-1985. Sua atuação carismática e alegre, cativou o público infantil, e fez do programa, um enorme sucesso na televisão brasileira. A figura do bóso, com suas brincadeiras, quadros humorísticos e interações com audiência, se tornou um ícone cultural e marcou profundamente a infância de muitos brasileiros.